então como eu estava dizendo pessoal não sei realmente se foi esta máquina que eles fizeram os testes porque esta máquina aqui sendo a mesma configuração mesmo modelo da que o diretor da Starrett faz o apresentação lá é a mesma máquina mas porém eu não sei qual a motor o motor daquela máquina se é o mesmo dessa porque esta daqui não é o que se esperava eu comprei esta máquina acreditando que ela poderia realmente ser o que aparecia no vídeo mas para mim totalmente desproporcional aquela que eu vi só relembrando que essa máquina aqui o motor 220 volts 60 potência de 370 watts 1.720 rpm esta aqui eu estou falando da starrett s2505 deu aqui está o manual dela que está o motor o motor não tem nenhuma informação o que tem na informação do motor é isso aí mesmo tem a data dela né de inspeção de 2019 mas eu comprei 2020 ela está lá desde o 11 de 2019 eu comprei agora em maio acho que maio essa é a starrett s2505 eu falei para vocês não agradou não me agradou pois eu esperava muito mais porque se ela fosse o que aparece no vídeo realmente seria uma excelente máquina mas pode ver aqui ó a máquina totalmente nova só fiz alguns testes aqui o rapaz também da deles vieram aqui fiz alguns testes nela mas ele mesmo recomendou que eu pegar e que eu pegasse a 2510 porque essa daqui não ia me atender mas pelo que eu vi no vídeo e eu cheguei a comprar essa máquina eu achei que ela atenderia a minha expectativa mas é totalmente desproporcional ao vídeo que eu vi não tem nada a ver uma coisa com a outra aí estou deixando esse vídeo aí pessoal qualquer coisa pode entrar em contato comigo que eu estarei respondendo as perguntas para vocês aí ó essa aqui é a starrett 2505 a gente vai ver com 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 a